Música Os espectadores da cena política poderiam dizer que o desgaste do governo Rosalba Cialini está concentrado apenas nos funcionários, já que ela não concedeu ou não implantou totalmente o plano de cargos, carreiras e salários Outros espectadores poderiam apostar que o desgaste do governo Rosalba Cialini está apenas com o Ministério Público e o Tribunal de Justiça já que essas duas instituições tiveram seus orçamentos cortados pelo Executivo Estadual Mas não, o desgaste do governo Rosalba Cialini chega também ao empresariado Afinal, vem de uma movimentação da Associação Comercial do Rio Grande do Norte uma espécie de unir todos os credores do governo para tornarem a cobrança mais efetiva ou a pressão maior O governo Rosalba Cialini, com esse ato dos empresários potiguares escancararem o quanto ou o valor do débito do Executivo Estadual com eles mostra ou agrava a crise vivida pelo Executivo Estadual Afinal, não é só com o funcionalismo, não é só com o Tribunal de Justiça não é só com o Ministério Público, é também com os empresários A crise parece ter atingido todos os segmentos da sociedade potiguar